E cá estou eu, pronta pra dormir, e dando aquela choradinha básica, porque tá difícil, né? Acho que tá difícil pra muita gente, e aí quando chega a hora de dormir, assim, que a gente pensa em tudo que tá acontecendo no mundo, e tudo que tá acontecendo no país, dá uma agonia, dá uma ansiedade. E eu nem sou de me expor, assim, de fazer stories dessa forma, mas eu tô sensível, acho que eu devo estar no meu inferno astral também, porque o meu aniversário tá chegando, mas, sei lá, eu acho que tem muita gente que tá passando por muita coisa difícil, e que a saúde mental tá abalada, que tá ansiosa, que tá com estresse, e eu queria dizer que vocês não estão sozinhos. E acho que o lance é que tá todo mundo tentando ser forte, cada um da sua maneira, cada um enfrentando seus próprios problemas, mas a gente, o que eu espero do mundo, assim, também, é que depois que tudo isso passar, a gente não se esqueça, sabe? A gente aprenda com o que tá acontecendo, a gente aprenda, e que todo mundo se torne pessoas melhores, sabe? Que a gente tenha mais empatia, que a gente ajude mais as outras pessoas, e que a gente cuide do planeta que a gente vive, e tantas outras pequenas coisas que a gente pode fazer no dia a dia, e que podem mudar a vida de tanta gente.